Consuma Doce, uma missão que você vai ganhar 15.000 XP e você vai ter que fazer uma vez só, tá? Basicamente, eu tava fazendo essa missão primeira ali que vocês estão vendo e o local é ali na Costa Indisposta. E esse desafio de Consuma Doce você também pode fazer aqui na Costa Indisposta. Você vai marcar aqui na Costa Indisposta e chegar aqui você já vai te encontrando uma casa. E nessa casa você já vai te encontrando doce, cara. Essa missão é muito rápida pra você fazer, ó. Você vai vir aqui, você vai vasculhar. E depois de vasculhar vai dropar uma bala de pimenta e uma jujuba. Vocês viram ali? Então, basicamente, qualquer uma delas vai completar. Tá vendo que na esquerda tá Consuma Doce e foi completo, né? Eu acho que qualquer doce que seja você já consegue completar. No caso, você tem que pegar ele e você tem que consumir ele, tá? Você clica aí no botão de atirar que daí você vai consumir o doce, tá? No meu caso foi a bala de pimenta e tem a jujuba ali também, tá? Então é basicamente isso. Você já vai conseguir completar essa missão tranquilamente. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, no score com o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me acompanhando. Agora faz a boa, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela. vídeozinho do canal Gabriel GF2. Clica no vídeo da esquerda e assiste do começo ao fim. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!